Agora sim, bora rolando, começa o segundo tempo, Arena Fonte Nova, 0 para o Bahia, 0 para o Grêmio. Pitelo levou pela lateral do gramado, tenta o passe para a Fima, entra cortando firme a marcação, a bola foi para fora do campo, é lateral para o Grêmio fazer a cobrança pela direita. Prepara-se João Pedro para repor a bola, o Grêmio vem com o mesmo time do primeiro tempo, apenas uma mudança, Lucas Mugri no lugar do Caulino, tiro do Bahia, lateral cobrado pelo João Pedro, tocou a bola para Pitelo, desequilibrado, Lucas Mugri não conseguiu pegar, Pitelo ganhou, levou, falta nele de novo. Agora foi do recente, é falta para o Grêmio, que estão batendo no Pitelo, é brincadeira, Lucas Dias. E foi no primeiro tempo o rodízio na camisa 39 do Grêmio, e ao que tudo indica, no segundo tempo tem mais. Falta pelo lado direito de ataque, Cristaldo com a perna direita, Reinaldo com a perna esquerda. É boa oportunidade para o Grêmio botar a bola na área do Bahia, 0x0. É bola para o interior da área, hein? Vem bola para o interior da área, Reinaldo e Cristaldo por ali. Um apenas formando a barreira, é o Cicinho, Reinaldo deixou, bola para Cristaldo, pé direito em curva, bola viva na área, não deu para Bruno Alves, corta a marcação do Bahia, tira Lucas Mugri, completa a canoa, agora veio para trás, acabou cortando por lá o Acevedo, e agora vem na velocidade do Cauli. Cauli recorre para o Cauli, Cauli botou para o Bademir, entrou na área, deu tapa no meio, o Everaldo bateu o gol, gol do Bahia, 1 minuto e 40 segundos da etapa final, no contra-golpe, o Bahia foi rápido, começou com o Kaique, ele tocou a bola para o Bademir, o Bademir botou na área, o Everaldo entrou no meio, pé esquerdo de primeira, bala do canto direito do goleiro Gabriel Grando, passou embaixo do braço do goleiro do Grêmio praticamente, e o Bahia larga na frente, agora na arena, Fonte Nova no comecinho do segundo tempo, 1 para o time do Bahia, 0 para o Grêmio, é o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e a história do gol na Bandeirantes.